Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as cidades mais veganas do mundo. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo quando eu li uma matéria da Forbes que dizia Roteiros veganos impulsionam o mercado turístico. O que isso quer dizer? O cara, dono de uma agência de turismo, disse que começou a criar três roteiros veganos lá em 2004. E por que só três roteiros? Porque na época eram três diferentes destinos e países que se diziam ter ali um cenário vegano dentro da cidade que poderia ser oferecido aos turistas. Desde lá pra cá, esse mesmo dono da agência que continua fazendo esses roteiros disse que a procura triplicou e agora tem mais tipo de 25 roteiros diferentes envolvendo vários países do mundo pra você que quer fazer uma viagem e unir a viagem com o veganismo. Achei sensacional e eu pensei Mas quais seriam então as cidades mais veganas do mundo? Eu fico muito feliz de ver esses números aumentando e não que as cidades que eu vou falar hoje elas não são aptas para pessoas que comem carne ou elas são mais chatas por serem veganas ou coisa do tipo. Na verdade, o que define essa lista de cidades mais veganas do mundo é a quantidade de restaurantes veganos 100% veganos que existem em cada uma delas. É bem comum, principalmente na Europa, pelo menos ter um prato vegetariano no cardápio que tirando o queijo, ovo ou o leite você pode transformá-lo em vegano. Então é muito comum já ter esse cuidado nos restaurantes de oferecer pratos sem carne. Mas eu acho que você pode sim continuar visitando essas cidades, mesmo que você não seja vegano mas fica aí a dica de que se você quiser testar algo diferente, experimentar algo gostoso, novo, diferente pra você essas cidades vão ter muitas e muitas opções. Eu aqui tô tipo planejando os próximos destinos baseados nessa lista basicamente porque eu só viajo pra comer, né? Essa lista foi tirada do site e aplicativo Happy Cow. Dentro do site deles, eles têm uma parte de blog onde eles postam várias notícias e postaram essa lista de cidades mais veganas do mundo. Eu vou deixar o link na descrição, está todo em inglês, mas se você entende vai ser legal dar uma lida. Eles também acabam indicando vários restaurantes em cada uma das cidades, enfim, eu acho muito bacana. E essa lista, ela foi editada e finalizada em novembro de 2018, então é bem recente e tá levando em consideração os restaurantes cadastrados nesse aplicativo. Isso não é um publi, é só realmente falando sobre esse aplicativo que eu uso bastante. Eu acho que tem que pagar 3 dólares pra usar. Mas se você usar pelo site, você pode fazer as buscas por restaurantes veganos na cidade que você deseja visitar de forma gratuita. E o Happy Cow nada mais é do que um buscador de restaurantes e lojas que sejam 100% veganas ou com opções vegetarianas. É muito bacana durante as viagens utilizar esse aplicativo porque me ajuda a entender e a encontrar lugares pra almoçar, jantar, tomar um brunch. Eu adoro. A lista tem mais de 10 cidades, mas eu vou falar pra vocês aqui as 10 cidades. Começando pela décima, que é Paris. A nona, que é Praga, na República Tcheca. Oitava é Toronto, no Canadá, que eu já visitei e experimentei coisas deliciosas. Tem vlogs aqui no canal, eu vou deixar nos cards pra vocês. A sétima é Varsóvia, na Polônia. A sexta é Los Angeles, nos Estados Unidos. E de fato, tem bastante coisa e o veganismo tá crescendo muito na Califórnia e nos Estados Unidos de forma geral. A quinta cidade é Tel Aviv e isso me surpreendeu bastante porque eu nem imaginei que a segunda maior cidade de Israel entraria aqui nesse top 5. Em termos de comunidade, essa é a cidade onde tem mais pessoas veganas do mundo. Não que tenha mais opções ou restaurantes veganos, mas sim pessoas que moram lá. Eles falam aqui que tem basicamente 400 mil veganos na cidade. Infelizmente, só 31 restaurantes ainda 100% veganos cadastrados no Happy Cow, que é assim que eles conseguem dizer qual é a cidade mais vegana ou não, levando em consideração o cadastro dos restaurantes. Uma outra coisa também muito legal de Tel Aviv é que eles têm uma rede de supermercados 100% vegana. Então, essa galera aí, essa comunidade toda que mora na cidade consegue encontrar vários produtos, não só nos restaurantes, mas também nessa rede de supermercados. Achei ótimo. Em quarto lugar está Portland, uma cidade incrível dos Estados Unidos. Fiquei bem chateada de não ter visitado essa cidade durante um ano e meio, que eu morei nos Estados Unidos durante o meu au pair, mas todo mundo falava que ela era muito alternativa, mente aberta, jovem, bonita, turística, cultural, que respira arte, sabe assim? Ela também é super consciente e amiga do meio ambiente, e a cada 8 quilômetros existem 40 restaurantes veganos. Dá pra entender isso? É tipo, muita coisa, é maravilhoso. Top 3 começa agora e a terceira cidade mais vegana do mundo é Nova York. É um lugar que eu amo, que eu já fui várias vezes e que eu sempre como muito bem. Aqui no canal tem vários vlogs, onde durante o meu dia de vlog, de intercambista ou de turista pela cidade, eu mostro os lugares que eu visito pra almoçar ou pra jantar. Então tem muitas opções legais, deixa aqui nos cards pra vocês darem uma olhada, se vocês quiserem uma dica de bons restaurantes veganos, caso vocês tenham uma viagem marcada pra lá. Uma coisa muito legal em Nova York, que ajuda muito a vida dos novaiarquinos, é o Whole Foods, que é aquela rede de supermercados orgânico, natural. Não é 100% vegano, mas eu acho que tá num caminho, assim, a maioria das coisas industrializadas já são veganas, tem muitas opções de leite vegetal, queijo, enfim. Eu fiz também um tour por esse supermercado, que eu vou deixar na descrição e também aqui nos cards. É um vídeo muito legal, você, tipo, ver um novo mundo se abre, assim. Em Nova York, o que eu acho mais legal é que tem muita gente indo pra lá, né? Então é muito legal ver uma cidade que recebe muitos turistas tendo tantas opções veganas assim, porque a galera vai abrindo os estabelecimentos conforme a demanda. Então a gente vê que cada vez mais a demanda pelos próprios turistas que visitam a cidade é de que querem algo vegano, algo sem derivado animal e tal. Uma outra coisa também, que uma amiga minha que mora lá comentou comigo, é que mesmo os carnistas, a galera que come carne, eles estão tendo essa consciência maior na cidade. Esse lance de cidade grande e tal, então eles querem acabar comendo melhor, pra ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E eles acabam várias vezes durante a semana, mais do que uma vez na semana, escolhendo por opções veganas, não porque eles são veganos, mas justamente pra esse lance de empatia com o mundo, reduzir o consumo de animais e tudo mais. Em segundo lugar está Berlim, a capital da Alemanha, um lugar que eu sonho muito em visitar, quero muito conhecer Berlim e... em breve eu irei. Ela é considerada, sim, uma das capitais mais veganas do mundo, não só por estar no segundo desse top 10 aqui dessa lista, mas porque tem muito restaurante, tem muita opção pros veganos lá. É uma coisa de louco, assim. Eles têm uma rede de supermercado chamada Vegans, que tem uns 4 ou 5 espalhados só pela cidade de Berlim, e que é 100% vegano. Não é um supermercado que você entra e desde o produto de limpeza, a ração do cachorro, até o queijo, o iogurte, os pães, tudo é 100% vegano. Eu não vejo a hora de visitar esse lugar. É uma estimativa aí de 65 restaurantes 100% veganos, num raio de 8 quilômetros pela cidade. E além disso, tem mais de 300 restaurantes com opções vegetarianas, ou veganas, ou 100% vegetarianos, que você pode transformar muitos dos pratos em veganos. E a primeira cidade mais vegana do mundo, a que ganhou a faixa de veganérrima do mundo inteiro, do universo todo, é Londres, a capital da Inglaterra. Não me espanta ser essa cidade, já que o termo veganismo foi criado por Donald Watson, que era um professor e também um defensor dos animais, em meados do século XX. E o cara foi lá e disse, a galera ali que tá levando um estilo de vida, que preserva os animais, preserva o meio ambiente, não come carne, nem os derivados, enfim, faz boas escolhas, vai se tornar vegan, né, vegano. E aí foi em Londres que surgiu esse termo. Então, desde muito tempo atrás, o veganismo ganhou um espaço na cidade, ganhou espaço nos debates municipais e até nacionais da Inglaterra, de modo geral. E foi a primeira cidade, em 2017, a ultrapassar 100 restaurantes cadastrados na plataforma do Happy Cow. Então, a gente já sabe que tem muito restaurante e cada ano cresce muito mais. Em 2017, eu visitei Londres e eu posso dizer que foi um dos lugares onde eu melhor comi opções veganas. Tinha em todo lugar, assim, em qualquer esquina. Eu abri o aplicativo, putz, daqui a 10 metros tem um restaurante, daqui a 20 metros, na rua do lado tem outro. E o tempo inteiro, sabe? Era maravilhoso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais aí sobre as cidades mais veganas do mundo. Me conta aqui embaixo também se você já esperava Londres, Berlim e Nova York no top 3. E se faltou alguma cidade que você achava que era mega vegana e não é. Vou dizer que São Paulo está sim entre ali as mais veganas, mas fica perto da vigésima cidade, coisa nesse sentido. Eu vou deixar aqui a lista no site do Happy Cow pra vocês darem uma olhada caso vocês queiram. Beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!